Convidamos a fazer uso da palavra o Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Estimado Presidente Lula, Janja, Carlos Sanches, Presidente da EMS, do Grupo NC, sua esposa Irene, ministras Nízia Trindade, Luciana Santos, Paulo Teixeira, Aloysio Mercadante, que preside o BNDES, senador Giordano, deputados federais, o Pedro Tourinho, Fausto Pinato, o Leonardo Oswaldo Barquini Rosa, do MEC, Carlos Gadelha, da Saúde, Celso Pancera, que preside a FINEP, deputada Ana Perugini, Reginaldo Arcuri, do Grupo Farma Brasil, Nelson Mussolini, do Sindus Farma, Isabel Lima, assistente de produção, amigas e amigos. Primeiro lembrar com carinho, voltando aqui à Hortolândia, que eu tinha presidente, não era do meu partido, mas eu tinha grande admiração por ele, Ângelo Perugini, nosso querido ex-prefeito, que faleceu na Covid. Então, nosso carinho ao Ângelo Perugini. E trazer três palavras. A primeira é de saúde, presidente Lula, eu citei a nossa deputada, destacar aqui a saúde, presidente Lula está fortalecendo o SUS, aumentou o recurso para o Ministério da Saúde, ampliando a farmácia popular, 15 mil médicos a mais, com a ministra Anísia, no Mais Médicos, programa de especialistas, ampliando o MAC, a média e alta complexidade, enfim, avançando em todos os setores. Uma segunda palavra sobre a indústria. O presidente Lula é um trabalhador da indústria, um líder dos trabalhadores da indústria. E a indústria agrega valor, emprega salários melhores e está na ponta da inovação da vanguarda da tecnologia. Lançamos, então, com o presidente Lula, a NIB Carlos Sanches, a nova indústria Brasil, mais inovadora. E o BNDES, a FINEP, tem feito a diferença. Juros de 4%, é a TR, TR, então é juros real zero, praticamente, para inovação. Registro de patentes estava levando quase sete anos no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O padrão internacional é dois anos. Nós reduzimos para quatro anos e meio, o ano que vem vai ser três anos, e em 2026, dois anos, que é o padrão internacional. Uma indústria mais competitiva. A indústria compete no mundo inteiro. Então, o Mercadante lançou, presidente, conosco, o LCD. Daqui em setembro, nós vamos ter uma letra de crédito do desenvolvimento, que é para a indústria, como tem LCA para agricultura e LCI para o setor imobiliário. E renovar o parque industrial, para ele crescer com a lei de depreciação superacelerada. Ao invés de levar 15 anos para depreciar uma máquina, deprecia em dois anos. E exportação. A MS exporta para quantos países, Carlos Sérgio? Quase 30 países. Aliás, exporta ciclosporina. Não existiria transplante se não fosse ciclosporina. O João Boiadeiro, o primeiro transplante de coração, feito pelo professor Zerbini, ele faleceu, não foi da falência da bomba, foi por rejeição. Foi os imunossupressores é que impulsionaram. Hoje, o transplante é praticamente rotina no Brasil inteiro. E o presidente Lula está abrindo o mercado. Mercosul, mais um país. Bolívia. Acordo com Singapura. Está caminhando o acordo com a União Europeia. Enfim, abrir mercado e a gente facilitar. E o BNDES batendo o recorde de financiamento para exportação. E, finalmente, uma palavra sobre a EMS. Essa não é uma inauguração igual, ela é diferente. Três coisas mudaram a saúde no mundo. Água tratada, vacina e remédio, antibiótico. A gente vivia, 80 anos atrás, 40 e poucos anos de idade. Essa era a expectativa de vida média no Brasil. Hoje, 40 e poucos anos é um brotinho, é menor de idade, né? Mudou tudo. Água tratada, vacina e a gente fica triste de ver a campanha antivacinal que foi feita alguns anos atrás. Muito triste. Voltou a vacinação e voltou forte. E, de outro lado, novas moléculas. Antibiótico mudou o mundo. E hoje, as doenças crônicas degenerativas. Então, essa é uma fábrica, Carlos Sanches, que gera emprego. São quase 10 mil colaboradores. Na vanguarda da inovação, novos produtos que vão revolucionar a ciência e a medicina. Mas é especialmente uma fábrica que salva vidas. Parabéns. Bom trabalho. Neste momento, convidamos ao palco os alunos Adilson Tomás da Silva Júnior, Débora Oliveira Barbosa, Luna Lacerda Pereira, acompanhados da Juliana Megidi, Diretora Executiva de Relações Institucionais do Grupo EMS. Em representação das crianças do Jardim 1 e 2 da Escola Municipal de Educação Infantil, Emiliano Sanches, para entrega de um quadro à Senhora Janja. O quadro foi pintado por crianças do Jardim 1 e 2. Fundada em 2008, a Escola Municipal de Educação Infantil Emiliano Sanches é uma iniciativa da EMS, em parceria com a Prefeitura de Hortolândia. A creche atende 200 crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade. 70% das vagas são destinadas aos filhos das colaboradoras da EMS e 30% aos filhos das munícipes trabalhadoras residentes no Jardim Interlagos, onde a escola se localiza. Sr. Presidente, a gente fez esse desenho para você e a sua esposa com carinho. E a gente desenhou a EMS e o parquinho. E eu pintei a farmácia. E eu pintei a farmácia. Esse é o Brasil que queremos, minha mãe. Vou botar lá na minha sala. Você está ao vivo aqui no Canal Gov acompanhando a inauguração da fábrica de polipeptídeo sintético da EMS e agora o presidente Lula acaba de receber um quadro pintado pelas crianças do Jardim de Infância 1 e 2 da escola municipal ali, do Jardim de Infância Municipal EMS, ali em Hortolândia. Olha, essa unidade aí da EMS, ela vai produzir medicamentos para tratar diabetes e obesidade. Com custo de 70 milhões de reais, é considerada a primeira fábrica desse tipo no país que está inserida entre as iniciativas do governo federal em torno do complexo econômico-industrial da saúde. O polipeptídeo sintético, que é o produto que vai ser fabricado aí neste local, ele possibilita a redução de efeitos colaterais para os pacientes, assim como dos custos.